Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? André, tudo bem? Gente, a receita de hoje é uma iguaria brasileira. Olha que o Brasil é muito extenso, né Jorge? Nossa senhora! Então tem muitas receitas que muitas vezes a gente até desconhece, né? É verdade. E hoje eu vou te ensinar a fazer broa amazonense. Olha aí. Você conhecia Jorge? Não, nunca fui. Nunca foi pra lá. Eu também nunca fui, mas já conheci esse biscoito porque a minha avó tinha uma amiga e aprendeu a fazer. E essa é uma receita já antiga, antiga, que eu vou te ensinar hoje. Inclusive se você já conhece essa receita, deixa aí nos comentários, ó, hashtag já conheço essa receita. Ou se você não conhece, coloca a hashtag não conheço essa receita. Prepara os ingredientes pra gente começar agora. Música Então pra começar essa receita, então a gente vai precisar de claras. Claras em temperatura ambiente e a gente vai bater bem até o ponto de neve. Música Bateu bem assim as claras em ponto de neve. A gente vai acrescentando aos poucos o açúcar refinado e vai batendo. A gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, porque a gente precisa, ó, dessas claras bem batidinhas com bastante ar, tá? Música Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal pra realçar o sabor. Aos poucos aqui eu vou acrescentar o amido de milho e o polvilho doce. E vou continuar batendo pra gente incorporar. Música Ó, pra não ficar com cheiro e nem sabor de ovos, a gente vai colocar suco de limão pra aromatizar aqui a nossa brua. Música O ponto é esse daqui, ó, pode ser que interfira nesse ponto aqui dependendo do tamanho das claras, tá? Então aí você veja se precisa colocar mais ou menos também de amido de milho ou polvilho doce. Agora eu vou colocar na forma pra modelar as broas. Então, ó, pra assar nossas broas aqui eu vou usar uma forma bem grande pra caber tudo dentro do forno e vou usar um tapetinho de silicone. Se você não tiver tapetinho de silicone, é só untar com manteiga, polvilhar aqui, ó, amido de milho ou ainda usar papel manteiga, tá? Fica a sua escolha. E pra modelar eu vou usar duas colheres aqui e vou pegando porções da massa e vou acomodando aqui na forma. Faz o formatozinho aqui, ó, não coloca um muito encostadinho um do outro, porque depois que ele assar ele vai espalhar um pouquinho. Ó, gente, eu tô fazendo aqui, ó, desse tamanho, mas é claro que você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Pode ser maior, pode ser menor, tamanho mini. Ó, gente, já modelei aqui, coloquei tudo na forma. E aí, ó, agora a gente vai levar pro forno. O forno eu gosto de fazer sempre no forno com temperatura baixinha. Então, assim, ó, se você, o seu forno for elétrico, você vai deixar no 160 graus. Agora, se o seu forno for daquele convencional, que a temperatura vai até 180 graus, então você vai fazer assim, você vai colocar o cabo de uma colher de pau e colocar na ponta pra ela ficar, pra a porta do seu forno ficar entreaberta. É da mesma forma que a gente faz o suspiro. O importante é que ele fique assim, com uma temperatura bem baixinha, porque a gente deixa ele bem clarinho. Então, assim, o ponto que você vai deixar, ele vai ficar clarinho por cima e na base vai ficar levemente dourado. Ó, enquanto vai pro forno, já aproveita pra se inscrever aqui no canal. E assim você não perde nada, né, Jorge? Nenhuma receita. É, eu não posso. Pra se inscrever, clicar só no botãozinho, ó, vermelho. E ativar o sininho também, pro YouTube lembrar você. Quando tiver receitas especiais aqui, ó. Fresquinhas, não esquece de esperar. Olha só, gente, já assaram as broas aqui. E olha, eu falei pra vocês que ela tem que ficar branquinha por cima. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Espera sempre esfriar bem, pra depois você retirar, tá? Porque se você retirar com ela quente, ela vai tá molinha. Olha só que bonitinhas que elas ficam. Tá vendo as laterais aqui, ó, que ela tá se quebrando, ó. É normal acontecer isso, tá? Por quê? É uma massinha que tem bastante ar. Lembra que a gente incorporou bastante ar? Então, isso daqui, às vezes, é o ar que fica aqui embaixo. Ó, aqui embaixo também, o que que acontece? Tá vendo? É por conta do ar que a gente incorpora aqui. Mas olha só que belezinha, gente. E aí E aí E aí E aí Gente, essas blusas aqui, Elas ficam lindas. Eu já até cortei aqui, ó, pra você ver. Olha como ela fica, ó. Bem branquinha. E aí, ó, ela fica uma casquinha assim, volta. Hum, gente. Hum. Desmancha, né? Você põe na boca, desmancha, Jorge. Desmancha na boca. Ela é muito, muito macia. Hum. Hum, agora imagina isso aqui, ó. Um cafezinho. Engraçado que chama de blu, mas não tem nada a ver com a blu que a gente conhece aqui, né? É que a blu que a gente conhece aqui, é muito conhecida por aqui, na nossa região, é aquela blu mineira, né? Ela é diferente. É, ela é diferente, você vê, ela é branquinha, ela é aquela que desmancha na boca, lembra um suspiro. Então, e olha, o segredo pra não ficar com gosto de ovos, que nem eu falei pra vocês, né? É bater bastante as claras, até o ponto de neve bem firme e colocar o suco de limão. Ó, não fica com cheiro de ovos e nem sabor. Você viu só, essa receita aqui, ela teve um rendimento de 12 broas assim, ó, desse tamanho. Você pode fazer tamanho pequenininha, então depende muito do tamanho que for fazer, né, Jorge? Pra ter o rendimento. A conservação, você vai colocar sempre dentro de um pote com tampa, bem fechadinho, validade de 7 dias. Gostou? Gostou, Jorge? Novidade. Você gostou da receita? Gosta de receitas novas e diferentes? Pede sempre aqui, ó, nos comentários, tem alguma receita que você conhece? E talvez eu não conheça, possa trazer aqui pra vocês, né, Jorge? Ou específica aí da sua região, qual a receita específica aí da sua região, né? Comenta aí. Comenta aí. Gente, essa foi a minha receita de hoje. Gostaram? Então, aquele, ó, beijo especial no coração, meu e do Jorge, né, Jorge? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.